Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre contemplação de consórcio. O meu consórcio foi contemplado. Êêêê! Que felicidade! Então fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma super dica de como contemplar consórcios também. Beleza! Então, a empresa que eu presto serviço lá, eles vendem consórcios e há alguns meses eu tô vendendo consórcios também. Se você quiser comprar, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar o meu link do WhatsApp aqui na descrição. Mas eu comprei um consórcio pra um carro, um bem móvel, né? O consórcio você pode comprar pra várias coisas, mas o que a gente mais vende são bem móveis e bem imóveis. Ou seja, bem móveis carro, moto, caminhão, máquina agrícola, esse tipo de coisa e bem imóveis. E bem imóveis você pode comprar um apartamento, uma casa, um terreno e fazer uma construção. Tem várias aplicações aí pro seu crédito, pra sua carta de crédito. É claro que existem regras. Ah, a moto não pode ter mais que três anos de uso, de fabricação. O carro não pode ter mais que oito anos de fabricação. A casa tem que ser uma casa documentada, certinho, que tenha registro e tudo mais. Porque esse bem é a garantia que o consórcio, que a empresa tem, que você vai liquidar os valores, entendeu? Esse bem é a garantia do dinheiro que eles estão emprestando. O consórcio não tem juros, o consórcio tem a taxa de administração. Se você fizer qualquer conta aí, você vai ver que é infinitamente melhor um consórcio que um financiamento. Mas o que eu falo pra vocês? O consórcio é uma compra planejada. É pra você que tá planejando adquirir um bem no futuro. Então, basicamente você aí... Ah, eu já tenho um carrinho mais velho, mas, pô, tem aquele desejo de comprar um carro mais novo, um carro mais legal, mas os juros do financiamento é muito caro e tudo mais. Pô, você pode esperar seis meses, um ano, dois anos, três anos, seu consórcio ser contemplado com esse carro velho que você tem hoje? Com esse carro usado que você tem hoje? Foi a minha situação quando eu adquiri o consórcio. Na época eu tava com um Fiesta 2013, eu comprei esse consórcio em julho de 2022 e fui contemplado agora em junho de 2024. Então eu já tinha o meu Fiesta, eu já tinha o carro, e eu pensei, pô, vou fazer um consórcio aqui, eu tava pagando meia parcela, as primeiras parcelas, mas esse consórcio que eu vendo agora da Servopa, você pode pagar meia parcela até você ser contemplado, quando você for contemplado o valor da sua parcela vai ser recalculado. Mas você vai pagando meia parcela até você ser contemplado. Então, era um valor baixíssimo ali de 300, 300 e poucos reais, praticamente nem sentia ali pagar essa prestação, e eu fui pagando ali e tal, e nos últimos meses, os últimos 3, 4 meses eu falei, não, agora eu vou dar lance que eu quero que saia meu consórcio. Então eu peguei e comecei a dar o lance máximo, que é 30% do valor da carta e 25% de recursos próprios. Esse é o grande truque, esse é o grande hack que eu vou ensinar pra vocês aqui. É o lance embutido que eles chamam. É uma parada bem legal, mas você vai estar dando lance usando o próprio valor da carta, o próprio valor do crédito. Então você vai estar dando lance e você vai estar concorrendo com as pessoas que estão dando lance, não só com a sorte. Então tem muito consórcio aí que é 2, 3 pessoas por lance, 2, 3 pessoas por sorteio e 10, 15, 20 pessoas por lance. Eu estava vendo um consórcio aqui de casa que era 1 pessoa por sorteio e 35 por lance. Então, qual que é a minha dica aqui, o que eu falo pra galera que compra consórcio comigo? Pô, às vezes você está vendo uma casa de 200 mil. Ah, vou fazer uma carta de 200 mil. Não, pô, vai lá, faz uma carta de 250 mil e fica dando 30% do lance embutido todo mês. A tua chance de ser sorteado aumenta muito, multiplica muito, porque você vai estar concorrendo com as pessoas que estão dando lance, não só com a sorte. Então, dei o lance embutido, minha carta saiu, o valor da minha carta era 45,5, com o lance embutido ela diminuiu pra 33,300. Então eu estou dando o meu Argo, eu tenho o Argo 2018 e 2019, mais esse 33,300, eu estou comprando um carro bem legal, não vou dar spoiler aqui nesse vídeo, vocês vão ter que assistir os próximos vídeos, quando eu fizer pegar o carro, eu vou fazer um vídeo mostrando o carro, eu acho que mais uns 8, 10 dias aí é o processo pro consórcio liberar o crédito lá pra concessionária. Eu vi esse carro domingo, aí eu falei com a menina do consórcio na segunda, que eu já tinha achado que o carro eu queria, ela me mandou alguma documentação, umas coisas, eu preenchi hoje, então eu acho que mais alguns dias aí eu vou estar com o meu carro novo, e vou estar com um carro legal, e vou estar pagando uma prestação aí de 300 e pouco, 400 reais por mês. Se eu fosse financiar 33 mil reais, eu posso até fazer essa conta aqui pra vocês, mas calculadora financiamento. Na verdade é 17 mil que eu estou pegando do consórcio, então tem uma ferramenta do Banco Central que é a calculadora. Vamos pôr aqui, se eu pegasse em 36 meses, a taxa de um carro usado vai estar em 2, 2,5% aí, vamos pegar um valor aí de 17 mil reais. Se eu fosse financiar isso, a minha prestação daria 721 reais, eu vou estar pagando 300 e poucos, 400. Então, é muito menor a taxa de administração, é muito menor o consórcio. Mas o consórcio é uma compra planejada, é você que está procurando aí uma alavancagem financeira segura, que não seja igual o banco que vai torrar a sua alma, a sua vida, e vai te levar tudo que ele puder, em juros, em OF, e todas as outras operações financeiras, e tarifas bancárias que o banco puder te cobrar, eles vão te cobrar. Fique tranquilo quanto a isso. Então, foi legal, é legal ser contemplado, eu estou curtindo essa ideia de pegar um carro mais novo, um carro mais legal. Vocês podem falar, pô, você já tinha um carro em 2018, 2019? Sim, meu carro já estava com 67 mil quilômetros, ia começar a dar as manutenções mais caras. Eu falo para vocês comprarem carro novo sim, comprarem casa sim, para vocês criarem o patrimônio de vocês. Então, tem consórcio aí para você comprar a casa aí, começando em 500, 600 reais. Tem de carro também, tem de moto também, com valores bem legais, bem atrativos aí. Beleza? Meu hack é, compra uma carta um pouquinho maior, fica dando o lance embutido, para você ser sorteado antes, para você pegar o crédito antes, e você ter o seu patrimônio antes. Beleza? Então, essa é a minha dica para vocês, esse era o nosso recadinho de hoje do vídeo. Beleza, pesada? Valeu, tchau, tchau. Tchau.